Bom dia, bom dia, estamos com o rei do milho, Charles, o homem... Até na Semana Santa vai ter milho pra vocês aqui, ó. Vai ter milho aqui, não vai parar não. Até domingo de Páscoa tem milho. O rei do milho, o Charles, tá botando, é quente. Quem tem pressor dentro da Itapoca no milho é o Charles, o rei do milho verde. Aqui no coração de Itapoca aqui, ó. Não tem erro. Cuida, galera. Em frente aí, ó. A casa do Pedro Menezes. Show! O rei, o rei, o sucesso de venda. É o Charles, olha o jeito do milho aí, ó. O homem traz é de carrada, o homem traz é de carrada, não tem medo não. E sexta-feira tá funcionando normal aqui, ó. Funcionando normal o milho verde, não vai parar não, semana todinha. O milho é bom e barato. É só aqui, bom e barato é só aqui. Pode fazer, filho, o atendimento hoje é por senha. Com certeza, tem que fazer por senha. A gente pode fazer a boca e pegar a senha. É show! Então, é nóis, estamos juntos e misturados a vir pra todo o Brasil. Show, papai!